Tem muito investimento em genética para melhorar a qualidade da carne, a qualidade de leite e o mundo vai precisar cada vez mais de alimento. Eu todo dia, meus amigos, rezo, todo dia rezo, para que cada dia até os indianos voltem a comer carne, até voltem a comer coisa porque nós temos o que vender, nós temos onde criar, nós temos como produzir e sabemos, e temos conhecimento tecnológico extraordinário, um Brasil que tem uma empresa como a Embrapa é motivo de orgulho para qualquer lugar do mundo dizer que teve assistência da Embrapa. Pois bem, companheiros e companheiras, é com esse clima de otimismo que eu estou aqui na Bolívia. É com esse clima de otimismo que eu estou aqui na Bolívia.